Narrações inercivas. Uma jornada épica está prestes a começar. Não perca mais tempo. Coloque seus fones de ouvido e venha com a gente para uma aventura inesquecível. A lenda de Ruff Gunnor, volume 2. O Herdeiro do Leão, por Leonel Caldela. Narrado por mim, Spencer Thoth. 14. A Maldição da Memória Guiados pela elfa, eles foram até o Palácio do Expurgo, onde acharam uma sala que estava quase intacta. Jorgrund postou-se na única saída, de sentinela, enquanto os demais se sentaram. As crianças estavam abaladas. Tremiam por voltar à cidade onde haviam visto sua mãe morrer, pouco tempo atrás, e pela tensão com o rei Dargan. Ruff e Coren desejavam entender quem era aquela mulher. Assim que não estavam mais em risco, Ediriel se curvou para ela de novo. A deferência que o elfo demonstrava para com ela era maior que a de um súdito para um nobre. Era a deferência de um devoto para um sacerdote abençoado. Ou um santo. Certo. Agora podemos passar cinco minutos sem risco de vida, disse Coren. Quem é você, senhora? Tenha respeito, humano, disse Ediriel. Ela é uma amaldiçoada. Nós não sabemos o que isso significa. Ruff suspirou cansado. A elfa se ergueu. Caminhou devagar até os filhos de Ediriel e examinou-os em busca de ferimentos. A sala onde eles estavam tinha paredes de madeira viva mesclada com mármore, num padrão caótico, mas belo. Ainda havia alguma mobília. Quebrada, saqueada, mas ainda havia. Poucas marcas de sangue. Um tapete de folhas vivas recobria boa parte do chão. A elfa tirou seus sapatos de couro macio para sentir as folhas nas solas dos pés. Sim, eu senti falta disso. Ela falou para si mesma, sorrindo. De tudo que perdemos quando a Pedra dos Pecados foi roubada, acho que senti mais falta de conforto nos pés. E chá? Por acaso algum de vocês tem um pouco de chá? Ruff e Coren balançaram a cabeça negativamente. Achei que não. Logo que começou o caos, ouvi dizer que haviam matado os artistas que faziam o melhor chá. Fabricantes de chá são as criaturas mais inofensivas sobre a Terra. Mas é isso que recebemos por ter confiado tanto na Pedra por tanto tempo. Quisemos evitar a feiura dentro de nós mesmos, e aqui está o resultado. Não temos chá e nossos pés doem. Mais uma vez, os dois humanos se entreolharam. Coren fez um gesto que Ruff conhecia bem. Um dedo batendo na própria têmpora. Era reservado para pessoas como o anão Tondim. E agora, a elfa amaldiçoada que lamentava a falta de chá na frente de uma família que perdera a mãe. Sou Ruff Gunner. O clérigo fez uma reverência apropriada para um nobre nas cortes humanas. Sou um monge de São Arnaldo, imagino. Interrompeu a elfa. E veste uma armadura de arcânio. Muito curioso para um monge. Parece o trabalho de anões. Há muito tempo não vejo anões. Eles construíram essa armadura para você? Ruff piscou desconcertado. Hesitou algumas vezes antes de responder, até que se decidiu. Eu construí a armadura. Mas meu mestre foi um anão. Tondim. Ah, Tondim! Nunca ouvi. Mas lembro de anões que apareceram na Floresta Alta há 1.200 anos procurando por ele. Se você procura um anão numa floresta, está mesmo desesperado. Pobres anões. A elfa caminhou pela sala olhando tudo com atenção. Uma jarra quebrada parecia ser tão interessante quanto uma janela de vitral intrincado ou o interior das orelhas do filho de Ediriel. Ela tinha interesse por tudo. Era como se não conhecesse aquele lugar. Como se nunca tivesse visto um elfo. E a senhora? Quem é? A elfa olhou para ele com estranhamento. Mas então deu um meio riso, como se entendesse. Pessoas de poucas lembranças se preocupam tanto com nomes. Muitas elfas tiveram meu nome antes de mim. Meu nome pouco significa. Sou o tenissa, a memória da floresta alta. Como eu falei, disse Ediriel com assombro. Ela é amaldiçoada. Coren continuava fazendo seu gesto. Para ele, era louca. Os elfos viviam em liberdade. Após a fabricação da pedra dos pecados, aboliram os reis. Acabaram com qualquer forma de governo. Regidos apenas pelas emoções mais puras e os impulsos mais altruístas, os elfos faziam o que era melhor para a sua sociedade. A floresta alta vivia como uma única criatura em paz consigo mesma. Todos eram livres para fazer o que quisessem. E todos queriam fazer o que era melhor para seus irmãos. Mas, mesmo nessa sociedade de união, havia responsabilidades. Alguém deveria conduzir os ritos sazonais de expurgo dos pecados élficos. Alguém deveria comandar as equipes que construíam os belos palácios. Alguém deveria garantir que os locais sagrados dos druidas permanecessem intactos. Alguém precisava ocupar altos cargos. No meio de tanta liberdade, algumas pessoas assumiam para si responsabilidade. Assim, no meio de todo um povo abençoado com o dom de fazer o que quisesse, alguns eram amaldiçoados. Nas sociedades, dos humanos e dos anões, nobres e líderes eram invejados. Alcançar um desses postos era o maior desejo da maior parte do povo. E muitos só podiam sonhar com tamanha honraria. Mas os elfos sabiam que a felicidade vinha do poder sobre si próprio e sobre mais ninguém. Nenhum elfo tentava dominar outro e todos eram mais felizes por isso. Assim, aqueles que aceitavam para si os postos de grande poder eram vistos com pena. assim como empregados de curtume ou criadores de porcos em outros povos, eles desempenhavam um trabalho que ninguém mais queria. Mas era necessário. Eram muito reverenciados por aceitar tal maldição. Tenissa era a memória da Floresta Alta, uma das piores maldições que havia entre os elfos. Se fosse humana, ela seria mais que uma rainha, vista por todos como um exemplo, invejada por milhares. Na Floresta Alta, ela era considerada uma das pessoas mais infelizes, mais dignas de compaixão. Enquanto outros tinham a bênção de levar vidas simples, desempenhando trabalhos sem grande importância e vivendo sem grandes ambições, ela tinha a maldição de lembrar de toda a história élfica. Ser a memória da Floresta Alta significava passar por um ritual e receber todas as lembranças dos elfos que viviam ali. Quando uma memória começava a ficar muito velha, treinava uma sucessora, uma voluntária para aquele destino horrível. Quando, após algumas décadas, a mente da sucessora estava pronta, a memória transferia suas lembranças para ela e, finalmente, se via livre do fardo. Podia, então, aproveitar seus últimos anos como uma pessoa comum. Muitas vezes, a memória morria de tanta alegria. quem não desejava ser comum e ter liberdade? Assim, numa sucessão ininterrupta a incontáveis milênios, as lembranças dos elfos eram mantidas. Quando alguém precisava saber de algo ou apenas tinha curiosidade sobre o passado, bastava consultar os pergaminhos do Palácio da Memória ou perguntar para a própria amaldiçoada. Os pergaminhos eram transcrições das lembranças. Escrevê-los era um trabalho que vinha sendo realizado há quase cinco mil anos e os escritores atuais estavam chegando à era logo antes do primeiro devorador de mundos. A memória tinha lembranças demais e outras lembranças eram adicionadas todos os dias. Talvez o trabalho nunca estivesse em dia com o presente, mas os elfos tinham paciência. Eu lembro de quando a pedra dos pecados foi criada, disse Tenissa. Lembro daqueles que foram contra sua criação. A memória daquela época tentou fazer com que o rei e os magos enxergassem sua tolice. Ela lembrava de quando os elfos precisaram de sua raiva para lutar contra invasores. Quase ninguém mais conhecia essas histórias. Afinal, quem quer lembrar de batalhas e morte? Mas a memória lembrava e por isso foi chamada de amante da guerra. Então, os elfos começaram a depositar toda a sua maldade na pedra e logo esqueceram que sequer possuíam maldade dentro de si. Esqueceram de como era controlar a ambição e a raiva, o rancor e o egoísmo. Apenas a memória lembrava. Eu temi o dia em que a pedra fosse tirada de nós, assim como minhas antecedoras temeram. Mas nosso povo nem mesmo lembrava de como era temer. Conheciam o medo como um conceito. liam sobre ele nos pergaminhos, mas não o experimentavam. Fomos tolos e agora pagamos o preço. Ruff e Corin ouviam com atenção. Ediriel, Astaren e Liriana desviaram os olhos da memória como se olhar para ela fosse desrespeitoso. Jorgrund não parecia interessado. Você não sucumbiu à escuridão, disse Ruff, porque eu me lembro. Ela sorriu. coloquei minha maldade dentro da pedra assim como todos. Nunca senti de verdade o que era ódio ou inveja, pois quando ainda era um bebê meu pai e minha mãe me levaram ao Palácio do Expurgo para trancar a raiva natural da infância dentro daquele objeto. Mas, pelo menos lembro como era sentir isso. Então, já estava preparada para sentir de novo. Denissa sentou-se em uma cadeira que ainda conseguia sustentá-la. Eu realmente gostaria de um pouco de chá, mas não adianta lamentar. O que pretende fazer agora? Que saber Ruff. Já que não temos chá, pretendo esperar. Os elfos irão aprender a lidar com a escuridão em seu espírito ou irão morrer. A floresta alta será preservada ou irá queimar. E, para você, qualquer resultado é igualmente bom? Não, não quero morrer, mas lembro de muitas mortes, muitas, muitas mortes. Então, é difícil considerar minha própria morte tão especial. Quando morrer, sentirei falta dos tapetes de folhas vivas, de ouvir os menestréis cantando e do chá. Mas vocês já estão fartos de me ouvir falando sobre chá. Mas, como não sou uma guerreira, nada posso fazer para impedir minha própria morte. Em vez disso, irei aproveitar o que ainda me resta de vida. Poucas pessoas realmente sofrem com sua própria morte. Isso é algo que quase ninguém percebe. sofrem mesmo com a insipidez dos últimos dias de vida. Ruff não sabia como responder a tudo aquilo. Uma enxurrada de perguntas se formava em sua mente ao mesmo tempo, disputando espaço. Queria saber sobre os Gunnor, sobre a pessoa que roubara a pedra dos pecados, sobre o que fazer a seguir. Ficaram um tempo em silêncio, que Tenissa pareceu apreciar, recustando-se na cadeira de olhos fechados. Então, Ruff o quebrou. Viemos até aqui procurando por você. A memória abriu um olho. Não sabia que você existia, mas precisava de você. O clérigo esclareceu. Preciso das lembranças dos elfos, porque busco algo que os humanos perderam há muito tempo. O que você busca, monge? Ruff ergueu-se e começou a tirar a armadura. Tenissa não questionou isso. Apenas se inclinou na cadeira, interessada na resposta que o rapaz só podia dar ao se despir. Por fim, ele estava vestido em calças de lã e uma túnica solta. Tirou a túnica e virou de costas, expondo sua marca de nascença. Eu busco minha linhagem. Você é um Gunnor! entusiasmou-se Tenissa. Há muito essa marca não é vista na Floresta Alta. Então você conhece os Gunnor? É claro! A linhagem Gunnor governava os humanos, mas a Floresta Alta faz parte de suas terras. Os elfos também foram governados por sua família em tempos ancestrais. Ruff sentiu o coração bater mais forte. A história dos Gunnor é trágica, disse Tenissa, e sua relação com a Floresta Alta explica muito bem as diferenças entre elfos e humanos. Quando os humanos ainda vagavam em tribos desordenadas, vítimas dos humanoides mais fortes, os elfos já possuíam reis e cavaleiros. Quando os humanos curvavam-se para o relâmpago e os rios, para o céu e os animais, os elfos já reverenciavam os deuses e tinham seus santos. Sempre vivendo na Floresta Alta, os elfos nunca tiveram desejo ou necessidade de expandir seus domínios. Eles poderiam ter conquistado todas as tribos humanas com seu poderio de guerra e magia, mas isso não fazia parte da alma élfica, mesmo naquele tempo. Eles viram de longe os humanos formarem as primeiras cidades e elevarem os primeiros chefes tribais a reis. Tinham uma espécie de orgulho distante, como primos mais velhos, mas não se envolviam. Quando os ambiciosos humanos tentaram entrar na Floresta Alta, os elfos os repeliram. Quando os elfos criaram a Pedra dos Pecados, qualquer chance de interação entre os dois povos acabou. Eles se fecharam em sua floresta, protegidos por sua magia e deixaram até mesmo de observar os humanos. Vez por outra, algum explorador conseguia chegar até a cidade, mas nunca alguém que representasse risco. até que um dia surgiu na Floresta Alta uma pessoa diferente. Uma rainha guerreira e maga, trajando armadura e acompanhada por um pequeno secto de lutadores poderosos. Usando seus encantos, a rainha venceu o sortilégio da Floresta Alta. Chegou à cidade e exigiu falar com o rei daquele povo. Como não havia mais rei, ela reuniu os elfos na Praça Central e decretou o que aconteceria. era Rainha Ganor, rainha dos humanos daquela região. Seus domínios engolfavam a Floresta Alta por todos os lados. Seus exércitos eram imbatíveis e sua magia era a mais poderosa que aquelas terras já haviam visto. Rainha falou sobre seus irmãos e irmãs, todos igualmente poderosos, e fez uma oferta aos elfos. Eles poderiam se submeter, tornando-se parte do reino, deixando seus impostos do lado de fora da Floresta uma vez por ano. Não passariam fome e nunca seriam importunados. Caso houvesse um invasor externo, os Ganor iriam ajudá-los. Ou poderiam desafiar os Ganor. Nesse caso, iriam morrer. Os elfos não entenderam muito bem aquela proposta, mas concordaram. Havia fartura. Não fazia mal compartilhar um pouco de sua riqueza na forma daquilo que a rainha chamava de impostos e eles chamavam de generosidade. Curvar-se alguém que afirmava ser superior não fazia diferença para eles, porque não possuíam mais o orgulho tolo de quem se importa com tais rótulos. E se guerreiros e magos poderosos iriam lhes ajudar em caso de necessidade, isso era motivo de alegria. Raina Ganor recebeu um banquete naquela noite e foi acolhida pelos elfos. Quando voltou às terras dos humanos, disse que a floresta alta tinha sido conquistada sem o derramamento de uma gota de sangue. Os elfos comemoraram a vinda de sua nova amiga. Então, ao longo dos séculos, os elfos deixaram impostos fora da floresta. Mais alguns reis e rainhas da linhagem Ganor foram até sua cidade, mas muitos outros nunca apareceram. Tudo permaneceu em paz, até que os Ganor se tornaram tiranos. Quando os humanos se revoltaram contra seus reis, a família pediu a ajuda dos elfos para esmagar seu próprio povo. Após uma assembleia, os elfos decidiram que não iriam se envolver. Em retaliação, os Ganor tentaram invadir a floresta alta. foi uma luta difícil, na qual homens e elfos nunca chegaram a se ver. A floresta se defendeu com seus encantos e os magos élficos trabalharam como nunca. Um príncipe Ganor se perdeu na mata e nunca mais foi visto. Enfim, os Ganor desistiram do ataque e concentraram sua atenção em seu próprio povo que agora os odiava. Quando a guerra civil acabou, com a derrota dos reis, o último Ganor cambaleou até a floresta alta. Talvez, lembrando do antigo pacto entre a família real e os elfos, talvez simplesmente fugindo de seus súditos enfurecidos, o rei deposto embrenhou-se entre as árvores. Perdeu-se lá e, prestes a morrer, implorou a mata escura para que fosse admitido. Os elfos se apiedaram e deixaram-no entrar. O rei deu alguns passos dentro da cidade, sorriu para os palácios magníficos e tombou. A dinastia Ganor acabou na cidade da floresta alta. Então enterramos seu corpo, como é o costume dos humanos, disse Tenissa, e guardamos sua coroa por respeito. Ruff sentiu as pernas amolecerem. Vocês têm a coroa dos Ganor? Sim, a elfa respondeu tranquila. Está no palácio da memória. Corrin se levantou de imediato, colocou a espada no cinto e começou a ajustar a armadura. O palácio está sob cerco, disse o general, mas apenas nós dois podemos passar despercebidos. Eles nunca vão nos achar. Tenissa também se ergueu. Sem expressão nenhuma no rosto, fui até Ruff e Corrin e tocou em cada um deles nos ombros. Tão humanos, disse. Não tenho a pretensão de lhes ordenar. Afinal, são livres, não amaldiçoados como eu. Se quiserem roubar a coroa, nada podemos fazer. Talvez alguns de nós percam a vida tentando defendê-la. Vocês, então, irão impor sua força sobre nós e sobre vocês mesmos. Mas será que uma coroa justifica isso? Corrin largou a espada, olhou para Ruff e suspirou fundo. Por que conhecemos tanta gente sábia? reclamou o general. É culpa sua, Ruff. Se eu pudesse escolher, só encontraríamos desmiolados que poderíamos espancar sem culpa. Mas não. Precisamos conversar com uma sábia que tem milênios de lições de moral acumulados. Tenissa sorriu para ele. Eu preciso da coroa, disse Ruff. Preciso da coroa e preciso das memórias dos elfos. Eu preciso saber como a pedra dos pecados se encaixa nos planos de nossos inimigos, no eclipse e no demônio Baal. ela o olhou. Não quero ser rei, mas preciso, continuou o clérigo. Sou um Ganor e não posso mais negar isso. Meu povo não é como o seu. Precisamos de líderes. E... hesitou com vergonha de si mesmo. E eu devo ser esse líder? Ou algo muito ruim irá acontecer? Não estamos usando a coroa agora, jovem Ganor. Ela está guardada. A memória disse serena. Basta pedir. E é sua. Ruff deu um riso de alívio. Era estranho lidar com alguém que não estava tentando enganá-lo ou ameaçá-lo. Estranho interagir com um povo que o ajudava apenas porque podia. Quanto à pedra, suspeito que seja alimento para os demônios. Tenissa deu de ombros. Você sabe sobre Baal? Claro. Bastava ter perguntado. Elfos e demônios são criaturas que vivem muito. Criaturas que vivem muito são como casais velhos. Acabam sempre se alfinetando. Acho que é impossível viver muito sem desenvolver algum companheirismo ou ódio por quem também é antigo. Como há muito não odiamos, desenvolvemos o único companheirismo possível com demônios que é estudá-los. Fale mais, disse Ruff, fascinado. Os elfos não eram úteis para os demônios. Tenissa andou pela sala distraída enquanto falava. Ou até éramos, mas eles não conseguiam entrar em nossa floresta. Mesmo se conseguissem penetrar, seria difícil para eles sobreviverem com uma escassez de sombra em nossas almas. Então, nos deixavam quase em paz. Nós, em contrapartida, escrevíamos tratados sobre eles. Baal é o avatar do inferno, a união de incontáveis demônios. Poderá ser invocado quando os demônios tiverem um objetivo em comum, quando o dia não nascer, quando houver um corpo que não morre e quando houver alimento que não acaba. O clérigo começou a perceber como aquilo tudo se encaixava. Devem ter um objetivo que, imagino, está ligado a você, rapaz. Por quê? Os ganor sempre estão envolvidos nesses tipos de coisas. Ganor e problemas são como abelhas e flores. Mas, enfim, eles têm um objetivo e o eclipse está chegando. O dia que não nasce está próximo. Faltava-lhes um corpo que não morre e alimento que não acaba. Não sei quanto ao corpo, mas o alimento. A pedra dos pecados, disse Ruff em voz pequena. Imagine o banquete que existe dentro de um objeto que guarda tudo de ruim de um povo inteiro há milênios. Ruff sentiu o coração bater forte. Axia tinha roubado a pedra dos pecados e planejava usá-la para invocar o demônio Baal. O eclipse estava próximo e o avatar do inferno chegaria. Irei trazer a pedra de volta, ele disse. Então, precisarei da coroa. Denissa sorriu. Para ela, não parecia tão importante quanto a ausência de chá. Ruff estava de novo fechado em sua armadura de arcânion com o martelo e o escudo pronto para partir. Corin também. Você não vai sozinho, disse o guerreiro. Não estarei sozinho. Preciso de vocês aqui. Corin ficou alguns instantes olhando-o sem qualquer humor. Você vai enfrentar Axia, Ruff. Isso sempre foi o mais difícil, mesmo quando ela não era uma inimiga. Vai enfrentar Axia e uma multidão de demônios e é loucura ir sozinho. Já falei que não vou estar sozinho. Além disso, os elfos precisam de alguém que fique para ajudá-los. Você é o melhor para isso. Para o inferno com os elfos, explodiu Corin. Ediriel bufou. Eles não são meu dever. Meu dever é estar com você. Seguir sem nossa ajuda é arrogante e arriscado e nunca foi o que você fez. Estive sozinho na montanha de Tondim. Foi diferente. Preciso que fique aqui com Jorgund, Corin. Por favor. O general ficou em silêncio contrariado. Tudo estava diferente. Ruff, seguindo sem ajuda rumo ao desconhecido. Ruff estava mais duro e mais rígido, embora ainda quisesse ajudar todos a qualquer custo. Estava ficando mais parecido com a ideia que Corin tinha de um nobre. Talvez ele precisasse ser assim, mas estava perdendo algo de si mesmo. Prometo que não estarei sozinho, Corin. O clérigo olhou para cima. No céu brilhava a estrela dourada. Você e Jorgund são mais importantes aqui. Se Dargan ou algum outro rei maluco surgir para queimar o palácio ou matar Tenissa, vocês devem defendê-los. Corin abraçou o relutante. Ruff trocou um cumprimento respeitoso com Ediriel e dispensou bastante atenção a seu filho Astaren. A menina Liriana ainda não queria falar, mas ficou ouvindo de olhos arregalados enquanto ele lhe disse algumas palavras. Por fim, pediu que Jorgund não esmagasse ninguém sem necessidade absoluta. Só restava Tenissa. Eles estavam fora do palácio do expurgo à noite. A cidade estava silenciosa. Não sabiam se o exército do rei Dargan tinha se afastado ou se apenas todos tinham adormecido sem deixar nenhuma sentinela. De qualquer forma, era um bom momento para escapar. Ruff curvou-se para a memória da floresta alta. Diga-me, senhora, ele pediu. Estou louco. Tenissa deu um riso triste. Muitos estão loucos agora. Talvez vocês sejam um deles. Pessoas que nunca pensei que enlouqueceriam se transformaram depois do roubo da pedra. Feldon, um druida guardião de um círculo de monólitos sagrados perto daqui, tornou-se um bêbado e deixou a floresta. E Nozith, um mago que trabalhou séculos nos encantamentos da floresta, decidiu tentar incendiá-la, jogando-se nas chamas em seguida. Quem pode dizer quem são os loucos nesse momento? O que sou, então? Um jovem que procura fazer o melhor. Aquelas palavras tocaram Ruff de uma maneira que ele não esperava e um nó se formou em sua garganta. Uma última pergunta, senhora. Como ficaram livres de Zamir? Ela começou a andar de um lado para o outro lentamente. Zamir há muito descobriu que não valia a pena gastar soldados na floresta. Suas chamas poderiam ter nos queimado, mas ele não nos conhecia e os tiranos são essencialmente covardes que temem o que não conhecem. Quem tenta dominar os outros o faz porque tem medo do que não pode controlar. O dragão não sabia o que havia sob a copa das árvores. Duvido que nossos magos pudessem fazer algo contra ele. Mas quem iria lhe contar isso? Pontuou o comentário com uma piscadela. De qualquer forma, se ele exigisse, seríamos seus súditos, assim como fomos súditos dos Ganor. Não queríamos inimigos. Ele se impertigou. Viver sem inimigos parece o paraíso. Não há segredo. Somos um povo sem reis, sem desejo de conquista. Que mal podemos fazer para qualquer um? Vocês vivem em um mundo onde apenas porque não fazem mal a ninguém, ninguém os odeia. A maioria dos camponeses humanos daria tudo para viver num mundo assim. Talvez eles precisem de um rei que crie esse mundo para eles. E com essas palavras reverberando em sua mente, Ruff Gunner partiu da floresta alta. O canal Narrações Inercivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor neste projeto, considere apoiá-lo. Até a próxima com mais uma narração imersiva.